E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e há quase um ano atrás eu fiz um vídeo mostrando a montagem do meu PC para trabalhar com edição de vídeos, com design gráfico e hoje, quase um ano depois, o cenário está bem diferente a gente tem aí preços bem elevados, principalmente para algumas peças e eu fiz hoje uma coisa diferente, eu separei aqui como seria a minha montagem no momento o que eu faria de diferente se eu fosse montar esse computador hoje então bora lá, para dentro da tela do computador que a gente vai dar uma olhada nessa montagem agora e se você ainda não está inscrito no canal, já peço para você se inscrever já deixar o seu like e acompanhar, porque semanalmente aqui tem vídeos novos e eu estou sempre fazendo conteúdos voltados para quem trabalha com design gráfico e edição de vídeos bora lá? Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui primeiro em quanto eu gastei em 2020 quando eu montei esse computador lembrando que esse é um computador com uma configuração para uso profissional para você trabalhar usando Photoshop, Design Illustrator trabalhar com After, com Premiere Pro, trabalhar com algum software 3D então lá em 2020 quando eu montei esse computador eu gastei esse total aqui de R$3.951,31 mas hoje a nossa realidade aqui é essa essa realidade aqui de mais de R$6.000 para você ter essa mesma configuração que é a configuração que eu uso hoje aí a turma das compras na China já vai falar ah, mas se eu comprasse na AliExpress seria mais barato pode ser que seja mais barato se você vai comprar, compre peças abaixo de R$50 escolha o envio correto para você não ser taxado e ter alguma vantagem caso contrário, é 60% do valor que você pagar do valor que for declarado lá pelo vendedor é o que você vai pagar a mais de taxa para retirar o seu produto na alfândega dá uma olhada se o valor convertendo em real é mais baixo o suficiente para caso você seja taxado isso ainda compensar se empatar, você vai ter uma peça chinesa pelo mesmo valor sem a garantia que você teria de comprar numa loja dessa aqui Kabum, Terabyte, Pichal e tentar recorrer, tentar trocar o produto se der algum problema coisa da vida, pode acontecer se der algum problema nesse produto é muito mais difícil de você mandar esse produto de volta para o cara lá na China para ele poder te mandar outro ou tentar algum tipo de reembolso mas e se fosse hoje o que você faria? eu, Givan, o que eu faria? para a minha demanda para trabalhar com design gráfico edição de vídeos o que eu tentaria comprar hoje em dia para não pagar esses R$6.000 e para ficar mais próximo desses R$3.900 que eu paguei no ano passado quando eu montei esse computador aqui bom, primeira coisa que eu faria que eu já falei em outros vídeos aqui nesse momento onde as placas de vídeo estão custando um absurdo eu não montaria um computador com placa de vídeo eu procuraria o melhor processador possível com gráficos integrados para colocar no meu computador e aí começando essa busca aqui eu separei algumas coisas aqui para a gente dar uma olhada montei uma outra tabelinha também para a gente ter a noção do valor total e eu comecei aqui buscando um processador AMD Ryzen 5 Pro 4650G já fiz vídeo aqui no canal também onde eu falo desse processador vou deixar o link aqui na descrição também para você dar uma olhada mas é um processador com gráficos integrados da linha Pro é um processador de OEM ou seja, é um processador que você vai encontrar já em computadores montados normalmente mas algumas lojas recebem alguns lotes e acabam vendendo junto com uma fan um cooler box para você montar o seu computador aí processador igual aos outros que você compra na caixinha bonitinho pode ter uma diferença aí de tempo de garantia mas em termos de processador o funcionamento é a mesma coisa então pode comprar tranquilo que ele vai funcionar aí no seu computador e no caso desse processador aqui é uma ótima opção porque é um processador que tem clock alto 3.7 4.2 no turbo e ele vem com uma fan aqui cooler master um cooler box aqui com dissipador e tudo para você poder instalar aí no seu computador custo dele de 1835 eu acho que vale a pena está um pouquinho mais caro obviamente porque com o preço das placas de vídeo mais alto processadores com gráfico integrados que seriam a próxima opção vão subir de preço também porque a demanda vai aumentar então é natural aumentou a demanda vai aumentar preço só que não aumentou tanto quanto aumentou o preço das placas de vídeo então para uso profissional essa daqui é uma ótima opção você pode colocar no seu computador isso aqui vai rodar Premiere isso aqui vai rodar After você vai trabalhar sem problema nenhum tem gente com processador até com menos clock trabalhando editando aí numa boa então é um ótimo custo-benefício e nesse momento vai se encaixar muito bem aí numa configuração para você ter um PC para trabalhar depois aqui na própria Terabyte eu achei um par de memórias aqui custando 615,90 é um par de memórias de 8 GB com frequência de 3200 MHz é uma frequência alta para você trabalhar então na hora de comprar memória compra sempre em dupla se você vai trabalhar com dual channel se você tem uma placa de vídeo que tem o triple ou quad channel compra 3 ou compra 4 módulos mas sempre a partir do dual se a sua placa suportar compra a memória dividida em módulos então se você vai ter 16 GB compra 2 pentes de 8 para você usar e ter acesso aí ao dual channel para você ter mais desempenho aí das suas memórias essa memória aqui me parece uma ótima opção porque ela tem uma ótima frequência e memória DDR4 acima de 3000 MHz dificilmente você vai encontrar por menos de 700 reais aí você pode percorrer pichal pode olhar cabum olha aqui na Terabyte Mercado Livre vai estar assim de 650 a 700 reais até mais dependendo da memória 800, 900 reais eu adicionei ela no meu orçamento custando 615,90 para trabalhar em dual channel eu acho que para uso profissional aqui no meu computador se sairia muito bem e aí indo para a placa mãe aqui no site da Cabum eu separei uma Asus Prime B450M Gaming BR é uma placa mãe que possibilita até o quad channel porque ela tem aqui 4 slots de memória que você pode usar se você vai colocar por exemplo 32 GB você pode colocar 4 módulos de 8 ou se você vai colocar 2 de 16 pode usar o dual só com 2 de 16 então eu acho que realmente vale bastante a pena investir numa placa mãe dessa aqui porque ela vai te possibilitar upgrade e já vem com essa possibilidade aí de você trabalhar aí no multichannel aí com memórias o que é bastante interessante e vai fazer uma diferença grande para você diferente também do que eu fiz quando eu montei esse outro computador que eu usei somente um SSD maior porque eu não tinha como montar já com um SSD e um HD eu montei com um SSD comum de 480 GB então é um SSD maior só que ele não tem a mesma velocidade de leitura e gravação que um SSD NVMe por exemplo então para essa configuração atual se eu fosse montar hoje eu usaria um SSD NVMe de 128 GB que é o menor apenas para colocar ali o sistema operacional para instalar os programas e com um HD para a gente colocar os outros arquivos depois eu separei aqui esse SSD Husky Gaming aqui de 128 GB NVMe custando R$199,90 então considerei ele no orçamento e para acompanhar ele o HDWD de 1TB para a gente colocar ali os arquivos que a gente já trabalhou fazer os backups deixar no SSD somente o sistema operacional e você ter aí um espaço relativamente grande 1TB vai demorar um tempinho para você conseguir encher e eu achei esse daqui com um preço muito legal recentemente eu até fiz vídeo aqui no canal também que eu adicionei o HD de 1TB nesse computador e eu paguei mais ou menos isso aqui R$269,90 eu comprei um CiaGate esse daqui é um WD mas são bem parecidos aqui nas configurações recomendo bastante WD que é a marca do meu SSD é uma marca realmente muito boa para HD você pode comprar sem problema nenhum eu acho que R$269,90 aqui no HD de 1TB está legal para trabalhar junto com o SSD NVMe acho que fica aí para armazenamento uma dupla bem interessante para você ter no seu computador e aí na hora que a gente fala de colocar uma fonte nessa nova configuração aqui que eu estou montando aqui nessa simulação eu iria nessa EVGA 500BR Bronze que é uma fonte excelente EVGA tem fontes ótimas eu estou usando uma 600 White nesse computador então essa é uma fonte que teoricamente tem um pouco menos de capacidade só que é uma fonte Bronze ou seja uma fonte um pouco melhor e com certeza 500 watts vai segurar tranquilamente o que você tem dentro aqui desse computador nessa configuração tem basicamente ali a placa-mãe alguma outra coisa que vai demandar a sua fonte ali somando tudo vai dar com folga ainda acho interessante você trabalhar a fonte sempre com alguma folga então não precisa uma fonte maior do que 500 450 400 eu acho que já fica um pouco apertado então eu iria numa fonte de 500 separei essa EVGA 500 Bronze aqui custando 299,90 tem outras marcas aí também que você pode olhar Cooler Master Corsair com o preço parecido um pouquinho mais um pouquinho menos mas eu gosto bastante das fontes EVGA recomendo bastante e acho que essa daqui é uma ótima opção e aí um detalhe aqui é que fonte normalmente não vem com cabo mas não tem problema cabo não é uma coisa muito cara separei aqui um cabinho custando 17,90 pra você conectar sua fonte e também outra coisa que possivelmente não vai vir naquele kit de processador ali e Cooler Box é uma pasta térmica a pasta térmica ajuda no resfriamento do processador custa 25,90 uma pasta térmica à base de prata já bem legal é uma coisa que se você tiver um amigo aí que tem uma pastinha você pode chegar lá e falar deixa eu usar uma pastinha aí cara dá uma gotinha não custa nada então pode ser que uma coisa que você nem precise comprar já faça uma economia também mas é baratinho é legal você ter porque futuramente você vai montar um outro computador ou trocar a pasta térmica do seu processador pra renovar então você já tem aí guardado e aí gabinete eu sou um defensor dos gabinetes honestos gabinetes baratos não faço questão de ter gabinete bonito com tampa de acrílico com um monte de coisa colorida faz diferença o que você tem dentro do computador e mais diferença ainda faz o que você é capaz de fazer com o que você tem dentro desse computador a gente vive do resultado do nosso trabalho e não dos LEDs coloridos que possam estar piscando aqui no gabinete e aí eu separei esse gabinete Nox Cool Bay MX2 aqui no gabinete é bonitinho cara não é um gabinete feio não pode dar uma olhada aqui é um gabinete bem legal aqui ele tem as entradas USB tem as entradas pra fone aqui na parte frontal custando R$179,90 é um gabinete que com certeza vai te atender muito bem e aí a gente fecha a nossa lista aqui custando R$4.084 tá bem mais próximo aqui desses R$3.951 que eu gastei o ano passado pra montar a configuração que eu tenho lembrando que essa daqui é uma configuração com processador de gráficos integrados mas é um ótimo processador o desempenho vai ficar muito próximo desse computador que eu tenho aqui que usa a placa de vídeo pra trabalhar com Premiere com After com Photoshop em Design a diferença não vai ser muito grande pode ser que tenha uma diferença maior aí na hora de renderizar porque você não tem aqui os Cuda Cores que tem uma placa de vídeo mas vai renderizar vai funcionar bem você vai conseguir trabalhar ele vai processar aí os efeitos que você estiver aplicando tudo e você vai conseguir ter produtividade trabalhando com essa máquina aqui tranquilamente e essa é a configuração que eu montaria hoje como eu montaria meu PC hoje eu utilizaria essas peças aí que eu mostrei pra vocês lembrando que essa configuração que eu montei é uma configuração que se adequa ao meu tipo de trabalho se o seu tipo de trabalho for parecido é muito provável que essa configuração te atenda muito bem também eu trabalho atualmente com direção de arte trabalho com edição de vídeos também então eu sempre uso Photoshop, Illustrator InDesign utilizo Premiere Pro After Effects e algumas coisas em 3D também que essa configuração pode atender numa boa se você tem alguma dúvida é só deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder assim que eu puder o mais rápido possível se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí e ativa as notificações porque aqui você vai encontrar conteúdos voltados pra quem trabalha com design gráfico com edição de vídeos já deixa o seu like aí também e fica de olho que em breve tem muito mais conteúdo aqui no canal muito obrigado por assistir e eu vejo você na próxima até mais E aí E aí E aí E aí E aí